Bom, bem? Parabéns, ô Naurinho. Já foi bem criado, parabéns. Vambora, 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 é o Dimar Oliveira Novaes. Abriu o portão da churrascária e escapar de uma briga. Tá bom, garoto? Aí é fazer a lição de casa. Deixa rodar e espera os ois do segundo. E agora, palmaça, ei! Não, ninguém vai falar isso. É o Dimar Novaes. Chega a curto da MTS. O Dimar Novaes, o conhecido Manino, sem a cor da MTS. É o toro que ele queria, o toro que ele precisava na noite de hoje. Porque, ó, dá um pulo pra fora e vem na mão dele, ó. E vai proporcionar uma nota alta, sem dúvida. O toro rodando com velocidade, com intensidade, levantando a traseira. Isso joga muito no julgamento dos nossos juízes. E ali, ó, ele faz uma bela apresentação e conclui os oito segundos. Já foi campeão em Jatair, no Goiás, campeão. Também em Santa Vitória. Campeão da Liga Nacional de Rodeio em Barretos. Bicampeão Eric Keynes, da Rondônia. 86,75. A Liga Nacional de Rodeio em Barretos. A Liga Nacional de Rodeio em Barretos. Alisson Moreira, o Bicampeão de Aporando. E seguimos trabalhando no mês passado, lá, juntamente com toda a família. Senhor, com o Luquinho, com o Anamiso, o Quartilho, toda a galera da Aporé. Ainda que tá assistindo a gente, tem alguns que tão por aí na festa. Vamos falar de nossa montaria. O que que o motão fez, ó? O carrossel sai rodando dentro do Brede. É que é o nome de carroçel, mas esse carroçel você não pode colocar seu filho pra brincar, não. Se ele não tiver maior de 18 anos, ó. E ali, roda na boca do Brede e pula. Roda pra trás, no final, corta a roda, sai clando pra frente, difícil. O motão vai 12, 8 segundos. E vai chegar a rota. O cabão presa na corda. Eleva o soma vida, estava em cima do lance. Vem, então, tá com ele. Exposição, agropecuário, industrial e chapadão, noção da sua 28ª edição. Abriu a canção, minha gol, no início, ele entrou na conta, tirando, pegando velocidade. Quando enxerga o pai, vai, ele vai parar. É só, palmaça a ele. Toro, vem da ilha, nasce aqui, ouro. Quando enxerga o pai, vai, boa noite, vira. É, vamos conferir também o sinal da campainha. E vem a primeira da noite. Quando enxerga o conhecido com a grão, pegou o Toro, o rei da ilha, rodando na contramão dele. Segurando a porta com a mão esquerda, o Toro voltando pra direita. Ele vem posicionado, encaixado. Levou os 8 segundos ali, dominando a situação, sobrando o pião em cima do Toro. Ele foi campeão em Paraná-Poã, São Paulo, 2019. Campeão de várias etapas da CR, finalista de grandes anjos pelo Brasil. Com os 8 segundos, 87 pontos. A LOX, a melhor camisa do Brasil. O Toro, vem pela terceira vez, vai tentando na noite de hoje. Toro impulador agora, e ele conseguiu acertar nessa última montaria que ele faz na noite de hoje. O Toro voltando a favor da mão dele. E aí, jogando o bracete, jogando em cima da cadeia, jogando atrás da nuca. O Toro muda a direção do final da montaria. Corta a roda, vira na ponta da mão dele. E ele conclui os 8 segundos. É, e faz uma grande apresentação. Lembrando que no meio de setembro, de 15 a 18 de setembro, o Romulo na Inocência, o Romulo no sítio Lousada, do meu amigo Anísio Lousada. E a nota do porvir vai chegar, vamos ver os números. Foi campeão semana passada em Orrinhas, no estado de São Paulo. 87,50. Vinícius Rodrigues Ferreira, de Itapagip. Toro Nairobi. A dohada do Toro, é sete euro, abriu e a Toro Nairobi. Toro Nairobi, entrou na contramão, sentou. Toro Nairobi, entrou na contramão, sentou. Com o abraço, como o mandalinho, ele vai parar. Desceu, o Almacaeli. Vinícius Rodrigues, Pereira de Itapagip. Nairobi, na sete euro. É, Vinícius pegou um ótimo Toro na noite de sábado, e aproveitou o meu Toro, romando na contramão dele. Vice-campeão da Live de Barretos, ano passado, rompou de Barretos. Toro Nairobi, semana passada, deu título de campeão em Itajara, no domingo passado. Também sendo, deu título de campeão em Santa Vitória, Minas Gerais. Chegou três títulos de melhor toro. Melhor toro do Robinho, amigos do Alton Silva. O Alton Silva está assistindo a gente pela internet hoje, e a nota vai chegar. Uma bela montaria de contramão. Vamos ver a nota, vamos ver os números. Nós somos ACR.